Desde 2010, da quinta série, eu fiz da quinta ao terceiro ano aqui. E o ISBA continuou, deu seguimento a essa forma de aprendizado, que, enfim, acho que eu me encaixei aqui. E é isso. Tem professores muito bons aqui também, o que é importante. O ISBA foca muito no aluno. Muitos colégios se preocupam em fazer a propaganda para fora, mas não para dentro. E o ISBA, pelo menos, tem feito muita propaganda para dentro antes de qualquer lugar para fora. Então, assim, eu acho que é importante essa construção de, partindo do aluno mesmo, se focando no aluno, em como ele vai aprender, qual é a rotina daquela pessoa, para depois, acho que, chamar pessoas. Eu acho que isso importa mais. Tudo que a gente estuda, realmente, a gente deve aos professores e à grade curricular do colégio. Eu sempre, nunca tive muita certeza do que fazer, porque eu acho que eu sou muito de várias áreas. Então, assim, eu sempre gostei muito de os atos aqui, por exemplo, as oficinas de física perguntavam por que eu não ia fazer engenharia. Mas, é isso. Eu, 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 não sei. Eu acho que a escolha do curso foi mais pessoal do que em relação ao colégio, mas, assim, eu teria escolhido qualquer coisa aqui e teria sido feliz. É um colégio que eu recomendo, é um colégio que eu acho que há uma preocupação com a pessoa, que você vai ser ouvido de alguma forma, porque em muitos lugares você não é, em muitos lugares não importa, você está lá como mais uma pessoa sentada na cadeira para passar. E eu acho que aqui não é só isso. É um lugar que te acolhe muito, é um lugar que eu me senti, pelo menos, muito encaixada logo de cara e que tem um bom ensino, tem bons professores de matemática, bons professores de história, bons professores de redação, que são as coisas mais importantes para você, realmente, se você estiver pensando só no Enem, por exemplo, é algo que você pode considerar. Se você estiver pensando na parte humana, também é algo que você pode considerar. Então, para todos os seus focos, vai te servir.